Dona Madami, Dona Min, Dona sei lá o que, mas não lembro mais. Don Clemente, Don Tadeu, Don... Seguinte, Min, você falou que o seu seu disco saiu lá na França, tá saindo na França? Tá saindo esse ano um EP. Não é esse, não. Esse é da Lua Discos, aqui, de São Paulo. E tem algumas músicas desse, estão saindo em coletâneas, duas coletâneas na Argentina e uma coletânea da Pistol nos Estados Unidos. E ainda vou ter um EP, mas não sei a data certa direitinho. Depois eu passo para vocês, exclusiva. Caramba, cansa, né? Enquanto você descansa, vou fazer uma pergunta bem longa. Você fez uma turnê gigantesca pelos Estados Unidos, da Costa Oeste, ou pela Europa? Fiz duas turnês na Europa, no último ano. Foi, primeiro, dois festivais que deram início a essa turnê. O primeiro festival foi o Popcom Festival, festival em Berlim, que é muito legal, o maior festival de música eletrônica, muito maneiro. E que toca várias bandas legais, toquei na noite do Brazilian Girls e várias outras bandas. Lady Tron, toca no festival, muito maneiro. E depois, a segunda vez que eu voltei, eu fui para o Fea Festival, que é o maior festival de eletropop da Espanha. É em Barcelona que acontece o festival. Aí toquei com o Lá Proibida, que é um ícone da eletropop, muito legal. Dizem que você aproveitou um dia que você foi visitar a sua avó na Argentina e fez uma turnê por lá também. Minha vózinha tadinha, não vive mais entre nós. Mas eu já fui fazer dois shows na Argentina já. Não, os dois shows eu fui especialmente para lá para fazer show. Eu vou, às vezes, para a Argentina. Aproveitei a viagem do show para comprar umas roupinhas. Pô, legal, hein? Só numa grife também. Que legal, estou louco para usar uma roupa sua. Tá? É legal que a gente não precisa combinar muito. A gente só pula no guarda-roupa, o que grudar? Olha, que legal. Fiquei bem, de zebra amarela. O legal é que é só entrar no guarda-roupa e sair. O que grudar, você está ok, né? É bem assim, tá? É difícil fazer essa combinação de cores e estampas e que fique bem, tá bom? Aliás, o seu passado a condena, né? Você começou tocando rock and roll, né? Você tinha uma série do Pollux, né? Com a Bianca Jordão, que hoje está no Lila e tal. Como é que era a vida antes de roqueira? Era mais difícil? Cara, era. O cachê tinha que dividir com mais gente? Pois é, a banda tem esse problema, né? A banda fica mais difícil de viabilizar as viagens, entendeu? Porque são muitas pessoas e, tipo, para a Europa eu não sei se eu poderia ir, entendeu? Porque aí eu não ganharia nada, entendeu? Você tem que distribuir com várias pessoas. Então, é muita facilidade. Eu estou viajando muito mais do que eu viajava com Pollux, sabe? Tipo, eu já toquei em Manaus, Florianópolis, Porto Alegre, BH, Rio São Paulo. E ainda não tem a Bianca para ficar brigando, você é a Bianca. Eu não tenho. Beijo, Bia. Só tem o super puto que cabe em qualquer lugar, cabe numa mala. Ele é bem puto. Então, a gente briga porque ele fica puto e é super puto. É difícil. Que legal. Faz jus ao nome, né? Super puto. Ele tem essa carinha de simpático superficialmente. Bem puto. Super puto. Eu vou dar uma coisa para ele, tadinho. Super puto. Tudo bem aí, meu? Como é que anda a vida? Tudo legal aí? Está muito bom. Ele respondeu muito rápido. Ele é muito legal. Ele adora falar. Ele vai ficar puto comigo daqui a pouco. Eu quero ver ele é super puto. Vamos de Mr. Adeluna aí? Vamos de chat? Vamos lá. Tem perguntas aqui do nosso blog. A Ermila, de 20 anos, pergunta em quais estados e cidades do Brasil você foi melhor recebida? Nenhuma, acho, né? Não, várias. Na verdade, em todas eu sou bem recebida. Digamos que em Fortaleza fui tão bem recebida que eu fiz um mostro na galera e quebrei o dente. Você quebrou o dente de Fortaleza. É, mas foi incrível o show, porque foi um show, tipo, ao ar livre, de graça, no praça pública para 10 mil pessoas. E aí eu me empolguei demais, né? Tipo, me taquei lá, puxei com o microfone, aí bateu no dente e quebrei. Então, não deixa de ser uma boa recepção. Tipo, é uma boa lembrada desse show para sempre na minha vida. Agora, reconstituí meu dente. Esse dente é fake, tá vendo? Eu também tenho um dente quebrado, mas o meu eu deixei assim mesmo. É. O pessoal é muito macho, mano. Em Porto Alegre também fui tão bem recebida que um cara fez um fonfom no meu peito, você acredita? Sério mesmo? Ah, esse cara. Mas olha só, só para vocês não acharem que dá para fazer isso, depois eu dei um soco na cara dele, tá? Então, nem vem. Ah, bom avisar, né? O apresentador já estava meio animado aqui. Nem vem achando que pode, que a vida não é assim, não. Ele ainda está pensando em fonfons aí. Tem mais perguntas aí, Estrada de Lula? E essa sua performance lá em Fortaleza, foi lá no palco, né? E depois, numa boate, a gente estava até lá, eu e o Gabiron, né? Ele estava lá, é verdade. Ele estava lá em Fortaleza. Não, não foi ele que quebrou meu... Foi ele que fez o fonfom ou quebrou o dente? Estão misturando tudo, ó. Vamos para mais um aqui, ó. Olha o nome da menina, cara. É a Perestróica Rosada, de 20 anos. E ela pegou... Mas a Perestróica de 20 anos... Isso é muito criativo, né? Esse pessoal como... Pós-comunista, né? Você já passou por alguma situação constrangedora em algum show? Acho que tem mais ou menos a ver com isso. É, passei nesses dois shows, assim. E no Rio também, que a galera no Rio é bem assanhadinha, né? Eu estava naquelas fazendo assim, uuuh, sabe, amarradona. Cara, um cara chegou e fez assim, tá. Sério? Tipo assim, cara. Nossa, eu fiquei muito puta. Perestróica Rosada. Foi. Ele fez, né? Perestróica Rosada. O cara estreou essa Perestróica Rosada no palco. Pois é. Foi bem constrangedor isso. Bom, vamos mudar de assunto? Tem uma outra pergunta? Engraçado, né? Por que é tão sexista assim? Por que as meninas vão fazer isso com a gente no palco? Olha, Adê. Eu faço assim com a guitarra e ninguém pega. Dá ideia, faz minha moçada aí hoje. Vão de música ou pode perguntar? Vamos para mais uma, né? Antes das próximas músicas. É a Rosa, de 21. Oi, vi seu show no inferno e adorei. O que você gosta de ouvir em casa? Opa. Opa. Olha, eu gosto de ouvir muita coisa em casa. Demais. Eu gosto de... Desde tango. Aquela cafona. Adoro tango. Adoro samba. São suas raízes, né? Então, vem, moça. Não, chega. Eu gosto de James Figurini, de Radiohead, nada a ver com o meu som. Eu gosto de Lady Tron, de Miss Keaton. O que mais eu escuto em casa? Vocês moram juntos, ou seja? Entrega aí, o super puto. O que ela ouve em casa aí? Não, eu não sei. O que eu ouço em casa de mãe, é super puto? A gente trocou de iPods outro dia. Ele conhece todas as músicas que eu ouço no meu iPod, gente. Vocês são muito maravilhosos. Ele roubou o seu iPod? Não, a gente trocou de iPods. Isso é bom vocês fazerem em casa, entendeu? Se eu sou amigo, vocês têm uma pessoa que você conhece, troca os iPods de uma semana para ouvir o que o outro está ouvindo e conhecer coisas novas. Ah, não, no meu iPod ninguém pega, não, mano. Não pode, não. Mas se for uma menina bem bonitinha... Aí pode, aí pode. Japonesinha. Vamos de música? Vamos pegar o seu microfone. Aqui, está aqui, escondidinho. Atenção agora, atenção, atenção. Posso anunciar? Você está pronta? Pode. A gente vai tocar agora duas parcerias com um produtor, o Chelo Zero, porque todas essas músicas que a gente tocou... É tudo você, é o super puto. É o super puto. Essas duas são o Chelo Zero. O super puto, você é português, é? Esse bigode de Portugal? Não, não, não. Só não. Parece meu ex-concunhado. Não existe ex-concunhado, né? Vamos de música, então. Madame e mim, no estúdio do Show Livre. Não existe ex-concunhado, né? Não existe ex-concunhado. O que é isso?